É WR na voz, então segura que é mais um meio Cheguei no bailão e ainda não tava chapado Eu vi tudo tremendo, vi tudo bagunçado No chão o copo quebrado, vai ter desabamento Calma, acho que eu tô entendendo É que bumbum tá tremendo, bumbum tá balançando Fica no talento, rebola e vai sentando Bumbum tá tremendo, bumbum tá balançando É aquela mina com seu popô estrondando Bumbum tá tremendo, bumbum tá balançando Fica no talento, rebola e vai sentando Bumbum tá tremendo, bumbum tá balançando É aquela mina com seu popô estrondando Uma mina como aquela não pode ficar perdida Traz, traz essa bandida, traz, traz essa bandida Traz, traz essa bandida Aí no avio eu quero ver, eu quero ver Teu bumbum tremendo, teu bumbum tá balançando Fica no talento, rebola e vai sentando Teu bumbum tremendo, teu bumbum tá balançando É aquela mina com seu popô estrondando www.wrrrrr, brrrr Mais um mano Bumbum, bum, 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 bum Bumbum, bum, 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 bum Cheguei no bailão e ainda não tava chapado Eu vi tudo tremendo, vi tudo bagunçado No chão o copo quebrado, vai ter desabamento Calma, acho que eu tô entendendo É que bumbum tá tremendo, bumbum tá balançando Fica no talento, rebola e vai sentando Bumbum tá tremendo, bumbum tá balançando É aquela mina com seu popô estrondando Bumbum tá tremendo, bumbum tá balançando Fica no talento, rebola e vai sentando Bumbum tá tremendo, bumbum tá balançando É aquela mina com seu popô estrondando Uma mina como aquela não pode ficar perdida Traz, traz essa bandida, traz, traz essa bandida Traz, traz essa bandida Aí no avião eu quero ver, eu quero ver Ei, ei, ei Teu bumbum tremendo, teu bumbum tá balançando Quica no talento, rebola e vai sentando Teu bumbum tremendo, teu bumbum tá balançando É aquela mina com seu popó estrondando Teu bumbum tremendo, teu bumbum tá balançando Quica no talento, rebola e vai sentando Teu bumbum tremendo, teu bumbum tá balançando É aquela mina com seu popó estrondando É WR na voz, então segura que é mais um meio Cheguei no bailão e ainda não tava chapado Eu vi tudo tremendo, vi tudo bagunçado No chão copo quebrado, vai ter desabamento Calma, acho que eu tô entendendo É que bumbum tá tremendo, bumbum tá balançando Fica no talento, rebola e vai sentando Bumbum tá tremendo, bumbum tá balançando É aquela mina com seu popô estrondando Bumbum tá tremendo, bumbum tá balançando Fica no talento, rebola e vai sentando Bumbum tá tremendo, bumbum tá balançando É aquela mina com seu popô estrondando Uma mina como aquela não pode ficar perdida Trás, trás dessa bandida Trás, trás dessa bandida Trás, trás dessa bandida Aí não vi, eu quero ver, eu quero ver Ei, ei, ei Teu bumbum tem medo, teu bumbum tá balançando Quica no talento, rebola e vai sentando Teu bumbum tem medo, teu bumbum tá balançando É aquela mina com seu popô estrondando W, 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 W Mais um man Cheguei no bailão e ainda não tava chapado Eu vi tudo tremendo, vi tudo bagunçado No chão copo quebrado, vai ter desabamento Calma, acho que eu tô entendendo É que bumbum tá tremendo, bumbum tá balançando Quica no talento, rebola e vai sentando Bumbum tá tremendo, bumbum tá balançando